Música Salve moçada, mais um pré-jogo no ar, dessa vez para o confronto contra a Chapecoense. Esse jogo foi adiado por causa do mau tempo. O furacão não conseguiu pousar na cidade catarinense, mas agora vamos em busca dos três pontos fora de casa. Temos muitos jogos pela frente ainda, o campeonato é longo, temos mais de uma competição. A gente sabe que somar pontos fora de casa é muito importante, porque a gente fez o dever de casa quando teve a oportunidade, agora esses pontos fora acabam nos colocando em uma condição melhor. Então sim, é melhorar em relação ao último jogo, é tentar repetir os comportamentos positivos, ter um aproveitamento melhor das chances que criamos e tentar, acima de tudo, conseguir fazer uma boa partida. Música Para este jogo, o furacão conta com o retorno de Wellington e também Renan Lodge. Os dois estavam suspensos por conta de cartões amarelos. Música A gente tem que entrar ligado, porque a gente sabe que jogando na Arena Condá é um adversário muito difícil, então a gente tem que entrar ligado, fazer um grande jogo para dar um salto a mais na tabela. E continue ligado nas redes sociais do furacão, se inscreva no nosso canal e não perca nada, nenhuma das novidades que acontecem por aqui. Música 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 Música